Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você é novo ou nova por aqui, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Manuela Ferreira, eu sou advogada, atuante na área de Direito Imobiliário e Direito Condominial. No vídeo de hoje eu vou explicar sobre o prazo para ser despejado. Estou com aluguel em atraso, atrasei em um dia, cinco dias, será que eu já posso ser despejado? Essa é uma dúvida muito comum de quem vive de aluguel. Bom, se você quer saber, quer ter sempre acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, se é importante para você saber sobre essas situações, se inscreva aqui no canal que sempre que possível eu vou trazer aqui conteúdos informativos sobre Direito Imobiliário, compra e venda de imóvel, locação, questões condominiais. E hoje, explicando essa dúvida, é uma dúvida muito comum. A maioria das pessoas acreditam, não, só com 30 dias de aluguel em atraso que eu posso ser despejado, com 60 dias, com 90 dias, qual que é o prazo correto de que eu posso ser despejado? Com quanto tempo em atraso eu posso ser despejado? Quanto tempo que eu fiquei ali sem pagar esse aluguel que eu posso ser despejado? Bom, para responder essa dúvida, nós temos que verificar a lei do inquilinado. Na lei do inquilinado, ela diz que a partir do primeiro dia de atraso é possível uma ação de despejo. Então, se você está com um dia de atraso de aluguel, sim, você pode sofrer uma ação judicial de despejo. Só que, na prática, as locadoras ou as imobiliárias e os proprietários, eles costumam dar um prazo maior colocando em aplicação de multa. Por quê? O procedimento de despejo é um procedimento demorado, mais complexo. Até o juiz dar essa decisão, essa ordem de despejo, esse procedimento pode demorar um pouco. Então, qual é o meu conselho? Lembrando que aqui as informações que eu trago são sempre a títulos de conhecimento, não equivalem a uma consulta jurídica. O meu conselho é o seguinte, se você está em atraso um dia ou já fez o cálculo e tem a previsão de que no próximo mês você não vai conseguir arcar com o aluguel, entre em contato com o proprietário, entre em contato com a imobiliária, informe a situação, informe o que aconteceu e tente negociar esses valores, esse valor que está em atraso, tenta dividir, parcelar, verifica se eles têm essa opção, tá? O quanto antes. Bom, por hoje as informações são essas. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que assim que é possível eu venho aqui responder você. Te agradeço por ter assistido este vídeo até aqui e não se esquece de se inscrever no canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo.